A frente do ônibus ficou destruída. Nele estavam oito passageiros que vinham de Curitiba para Goiânia. A viagem já estava quase no fim, quando no quilômetro 503 da BR-153, ali perto do viaduto da Vila Redenção, o veículo bateu na traseira desse caminhão com 15 toneladas de polvilho, que coincidentemente também vinha do Paraná. O João Paulo até agora não entende o que aconteceu. Ele andava normalmente na pista quando sentiu um impacto. No final da subida, só senti o impacto na traseira do caminhão. E automaticamente encostei para poder ver o que tinha acontecido e me deparei com onde tinha colidido na traseira do meu caminhão. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o motorista do ônibus tenha dormido ao volante, o que causou o acidente. Ele e o motorista reserva foram os únicos que se machucaram e foram socorridos, levados para o Hospital de Urgências de Goiânia. O boletim divulgado pelo Hugo informou que Marcelo Rocha Gomes, de 27 anos, e Luciano Ferreira Borges, de 31, passaram por exames e estão conscientes, respirando sem ajuda de aparelhos. Os passageiros que estavam no ônibus foram levados para a rodoviária em outro veículo. Parte da carga do caminhão que ia ser entregue no bairro de Campinas se perdeu. João espera ser ressarcido do prejuízo antes de voltar para o Paraná. A avaria na carga deu no caminhão, espero que eles tenham consciência e pelo menos me ressarce do meu prejuízo. Como o acidente foi no comecinho da manhã, não gerou tumulto. Já em outro trecho da BR-153, perto do rio Meia Ponte, o engavetamento envolvendo quatro carros deixou o trânsito bastante complicado por cerca de 40 minutos. Ninguém teve machucados graves. Num levantamento da empresa que administra a rodovia, de 24 de agosto a 25 de setembro, foram contabilizados 55 acidentes no perímetro urbano. Felizmente, sem nenhuma morte.